Oi gente, bom dia! Vá lá pra ver se pomou duplo Acordando muito cedo, 6h45 Hoje é dia de feira, tenho que fazer a feira Então a gente tem que ir cedo Ali estamos de quarentena Mas a gente precisa sair, né? Pra comprar as coisas As verduras A quinta-feira, gente Eu vou tirar rapidinho Porque tem algumas coisas que precisa colocar logo na geladeira Que a gente tá indo pra A gente vai parar de pino e resolver as coisas Ó, gente, só coloquei uma blusa Pra em cima Tô desse jeito E eu queria tá gravando mais nessa câmera Mas não consigo, gente Pra... Maravilhinho Tchau 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 Olha, gente Não deu pra gravar lá Porque a E-Bay atualizou o meu celular A cara do cara Mas tá aqui, gente Vamos ver quando secar Deu um pouquinho Aqui na frente é um pouquinho maior Não dá aquele ponto do computador Mas eu curtei Tirei o que a quarentena faz Mas é bom, gente Acho que um ano sem cortar Ai, meu Deus Gente, a hora mais legal Não filmei Porque eu acho que eu fico nervosa Eu voltei ali da casa do pai de B Dirigindo B me deixa muito, muito, muito Nervosa Tá indo até tudo bem Mas cheguei, não bati nada não Aqui a feira ainda tá toda pra guardar Eu vou ajeitar aqui meu cabelo Aqui é o natural deles, gente Essas coisinhas ruins aqui na frente E são... Vai dar 10 horas, então Tô em tempo Ah, meus arrupiadinhos ainda estão Mas aí eu sempre uso pra esse Aquilo que eu costumo, né? Melhorou, né? Mas eu gostei, ó Porque não estava ré Aqui na frente estava tipo um degradê E agora, ó Tomei banho A pessoa chegou aqui E já tá fugindo Não vai fugir das câmeras não Porque eu te chamei Foi pra gravar Isadora Eu chamei a Isadora Aquela pessoa ali Pra gravar, né? Ficar com o braço estendido Então fica a minha carona Vem aqui Agora que eu tô percebendo Estamos aqui no vlog Mas nós vamos fazer outros vídeos Para entrar E alguns vídeos que serão gravados Aguardem Com a minha amiga Isadora Vamos ver Agora eu tô com fome, gente Que eu não fiz nada Ó, a hora Falta 10 minutos pra gente Eu não procurei ainda nada Mas eu pensei em fazer alguma coisa Massa Macarrão Algum negócio que seja ligeiro Bastidores do almoço Porque a receita, gente Vai vir no próximo vídeo E aqui, ó Estamos organizando Pra ficar tudo bacaninha Isadora que vai fazer a receita Só vou filmar É o que? A receita? Meu nome? Quem não pesquisa receita no YouTube Assim, não tem nome não Mas vai arroz, viu, gente? Então é um arroz Sei lá É arroz temperado É Aí já estamos separando Minhas panelas Estamos aguardando o bonito Do meu marido levantar Olha o pé dele, ó Dá um zoom aqui Pelo menos eu tô com fome Não sei, Isadora Porque Isadora nunca tá com fome Enquanto isso, gente Já tá bem perto do almoço Vou ensinar pra vocês Como fazer uma mesa posta Nos outros vídeos Então assistam, viu? Que vai a receita Pro outro vídeo Ó, gente Tá terminando Isadora aqui A chefe Já é meio dia e 25 Com fome Olhando este arroz gostoso Ah, inclusive Quem quiser dar ideias De outros vídeos aqui Que possam vir pro canal Comenta aqui embaixo Que eu vou dar uma olhadinha Se gostam de vlog ou não Ou se... A gente vai gravar Gente, fiquei aqui no sofá Editando vídeo A Isadora gravou comigo o vídeo Até... Não lembro a hora Não sei se foi umas 3, 4 horas Eu sei que eu fiquei aqui no sofá Editando vídeo, né? Porque começou a maratona Começou a gravar vídeo Não é só gravar Tem a parte de editar Só que eu tomei banho logo Cedo Peguei e pedi pra ir Comprar um pão Eu vou fazer uns hambúrgueres Eu vou mostrar pra vocês Pedi pra ele comprar Desse pão, gente Pra parecer mais um hambúrguer Tem vezes que a gente faz Com pão normal Com pão de sanduíche Não importa Mas é muito legal Quando encontram Já o pão de hambúrguer mesmo Bom, gente Não tem segredo nenhum Mas é uma ideia De janta rápida E maravilhosa Gostosa Hoje, no caso Graças a Deus Tem muita coisa aqui Mas nem todo dia Eu faço com tudo isso Eu faço quando tem as coisas Enfim Tô só com dois hambúrgueres Às vezes eu divido no meio Porque eu acho muito Se você for comer mais de um hambúrguer Eu acho muito Eu divido no meio E frito dois Hoje eu não sei o que eu vou fazer Porque tem o frango Eu também vou fritar junto Com o hambúrguer Pra ser alguns de frango E outros de hambúrguer De carne, né Eu tô falando hambúrguer Porque é carne Chama isso aqui Enfim Que até em casa mesmo Aí eu cortei já o queijo Cortei o presunto E cortei a alface O presunto eu cortei assim pouco, gente Mas eu cortei fino Porque ele rouba muito O sabor das outras coisas Às vezes esse aqui eu não sei Se é o presunto mesmo É aquele Não tem um variante Que eu não sei explicar bem E ali, tá? Ai meu Deus, longe, gente É porque aqui tá carregando o celular, gente Senão não dá pra mostrar pra vocês E aí eu já cortei aqui Os tomates bem fininhos E cebola Hoje eu vou tentar fazer cebola caramelizada Já fiz? Não Vou tentar? Vou porque eu sou dessas E eu amo cebola Se ela queimar Se ela fritar De qualquer jeito Eu como ela E eu acho que é isso Aí as panelas ali Já estão preparadas Gente, as receitas que eu olhei Dizem que a cebola caramelizada Não vai açúcar Ela mesma A cebola tem açúcar Então sempre em fogo baixo É o mais baixo aqui, ó Pra não queimar E o segredo é tempo Ou paciência de ficar aqui Virando ela Vendo ela murchar E não fritar Botei só um pouquinho de óleo Tem O pessoal faz com azeite Porque o povo é bacana, né? Mas não temos azeite Vai no óleo mesmo Olha, gente Tô com muita fome Tentei apressar aqui as coisas Só que assim Apressar, tipo Né? Não deixar toda ela bem pretinha, né? Mas eu creio que deu certo Porque se fosse queimada Ela não ficava mole, sabe? Ela ficava dura Esturricada Então eu tive paciência E aqui foi a medida de uma cebola E caramelizou Ficou legal Tá cheirando E ela murchou mesmo Ela não, vamos dizer assim Esturricou, né? Eu creio que tem alguns mais branquinhos É porque eu cortei uns pedaços mais grossos E uns mais finos Se você cortar tudo fininho Elas vão ficar mais escurinhas Mais rápido Prontinho, gente O queijo aqui Tá tudo em cima E agora eu vou só montar Derreter o queijo Vamos montar aqui Olha, gente Que lindo Montado De carne Vamos agora Montar ali na mesa E olha que legal, gente Ai Eu amo esse jogo Ui Meu Deus O povo vai ter um acidente Porque eu sou a pessoa mais desastrada, sabe? Ou talvez seja a fome Esteja dando fraqueza Mas deu certo Vou mostrar lá a montagem pra vocês Falta o que? Tu vai querer beber? Cajuinha e beber? Vou pegar aqui a cajuinha Montar uns copos Noite do hambúrguer Noite romântica do hambúrguer Será que não? Só eu e meio comer Na quarentena Vamos lá Vamos lá Ai 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 A Ai Ai A I Transcrição e Legendas Pedro Negri